Jansson, a estreia não foi como vocês queriam, o que já deu para processar daquele primeiro jogo? Não sei se vocês já tiveram alguma conversa depois daquela partida, como é que está esse clima de representação? É triste, é ruim começar perdendo e tal, mas a gente também entende que foi um jogo aberto, do mesmo jeito que eles poderiam ter feito mais, a gente poderia ter empatado e ter virado, a gente sabe que vai ser complicado todos os jogos fora, mas agora a gente tem que focar no nosso próximo jogo, jogo dentro de casa, usar o que a gente tem de melhor e convocar a torcida, mostrar que aqui também a gente é muito forte, e a gente está digerindo ainda, a gente tem todos os dados, a gente tem todos os jogos, a gente já recebe, todo mundo assiste seus lances e a cobrança de cada jogador é gigantesca, então a gente sabe o que a gente tem que melhorar, a gente sabe onde a gente errou, então a gente está focado nesse próximo jogo, que esse já passou, não tem volta, por mais que a gente tente, tente, tente e não vai voltar, então a gente tem que começar de novo, sabemos que a gente não fizemos um jogo excepcional, mas também não tem nada de terra arrasada, a gente tem muito o que melhorar, mas a gente tem muita coisa boa, nosso time é muito bom, muito bem treinado, a galera unida, então a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Geraldo, na primeira fase, o Vitória foi um time que venceu o Figueirense lá no Barragão, e depois cresceu, na reta final da primeira fase, chegou com muita confiança nesse quatorulhar final, porque você acha que vai ser a maior dificuldade do Figueirense nesse jogo e o maior aliado será a torcida? Ah, com certeza, ali no Scarpelli é uma energia que eu acho que eu nunca tinha sentido, o apoio, aquela vibração, então com certeza vai ser nosso pós-forte, a nossa torcida, e a questão do Vitória é um grande time, é uma grande camisa, vai ter dificuldade como teve lá contra o BC, mas a gente está focado na gente, no que a gente pode dar, no que a gente pode fazer, a gente sabe que eles vão vir para querer vencer a gente, só que a gente vai fazer de tudo para isso não acontecer e a gente continuar o nosso processo, o nosso processo está indo do mesmo jeito que eles ganharam força no final, e a gente, então, o crescimento da gente no final da competição foi gigantesco. Já você disse que foi um jogo aberto, de fato o Figueirense poderia ter sido conquistado com outro resultado, como é que foi a conversa de vocês no vestiário, a avaliação interna do grupo e da comissão técnica sobre a atuação do Figueirense? A gente que é mais experiente, a gente viu que a galera deu uma baixada, mas a gente já chegou no vestiário e falou, acabou, acabou, vamos pensar no próximo, a gente sabe que a gente errou nisso, 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 levantar a cabeça, corrigir os erros, aumentar nossa autoestima, nossa personalidade, que é isso que vai precisar para o próximo jogo, a gente nos unimos ali e tal, no começo foi muito ruim mesmo e tal, mas depois já passou, a gente já está com um ânimo totalmente diferente, hoje já está dando para ver que o time cresceu de novo, já estamos prontos de novo, se eu pudesse a gente jogava amanhã, para acabar logo com essa ansiedade e tal, mas a gente está preparado, a gente sabia que não ia ser fácil, no sonho de todo mundo é ganhar todos os jogos e subir, mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que nossa chave é muito complicada, a gente sabe que é jogo a jogo e a gente vai mostrar nossa força dentro de casa, nossa torcida, com o nosso método de jogo, a gente vai mostrar para quem veio. Nos últimos anos, com nove pontos, os times conseguiram garantir o acesso, mas a gente tem dois exemplos de times catarinenses, do Brusque e do Cristiano, que começaram mal essa primeira fase, até que ponto se desespera no ponto de um resultado, até que ponto tem que ter a cabeça no lugar, é muito curto, mas também dá para recuperar depois. Eu tive uma experiência ano passado, ano passado, com o Ipiranga, a gente perdeu os três primeiros jogos, perdemos os três primeiros jogos, chegou na última rodada, a gente até os 42 do segundo tempo, a gente estava subindo, perdendo os três primeiros jogos, então a gente só perdeu o primeiro jogo, igual os outros times também que perderam, vai entregar os pontos, não adianta, agora é recuperar os cacos, juntar tudo e ir para o próximo jogo, é jogo a jogo, vamos fazer um grande jogo domingo, vamos fazer um grande espetáculo ao lado da nossa torcida, então vai ser lindo domingo, não vejo a hora de chegar. Nos últimos jogos da primeira fase, naquela reta final onde fiquem, se fosse em jogo sem perder, estava jogando com um volante e dois meias, geralmente o Obertão, o Léo, o Arthur e o Bassani, para esclarecer um pouco. Nesse último jogo, por conta também da lesão do Léo, o Moacir entrou como titular, para você mudou muito, o que você acha que foi a principal diferença nessa mudança de esquema, e passou por isso também no resultado do jogo? É, o Léo, estou um craque, né? Vai fazer falta em qualquer equipe, em qualquer time que ele estiver jogando, ele vai fazer muita falta. Mas quem entrou, manteve o nível. No começo do jogo, a gente estava com a bola o tempo todo, até a gente tomar o gol. Aí tomou o gol, aí deu aquela baixada e tal, já tomou outro logo em seguida. Mas também logo em seguida, a gente já começou a ficar com a bola de novo, tanto o Moacir, o Obertan, o Bassani, os caras gostam de ficar com a bola. Então, são meias, são volantes, mas são meias também, meias de criação, e não importa quem vai jogar. E não importa quem, não importa quantos, meias, se vai jogar com todos os atacantes, se vai jogar com zagueira ali, o resultado vai ser o mesmo no domingo. A gente vai entregar para o mesmo resultado, pela vitória, para conquistar o primeiro passo, para a gente conseguir esse acesso. O Geo, a gente tem no estádio Lanscarpelli, não só na Série C, mas na temporada como um todo, um aproveitamento muito bom. Na Série C, ele é superior a 75%. O que muda é conhecer a atmosfera, é conhecer o campo, é a qualidade do gramado, a confiança que a torcida passa? Por que o Figueirense consegue ser tão forte no estádio Lanscarpelli e fora do seu estádio, esse nível de desempenho caiu um pouquinho? A torcida, aquele cenário, aquele gramado. A gente se sente bem, se sente em casa. O fator casa é muito importante. Então, não significa que fora a gente não é tão... Mas dentro de casa, dentro da nossa casa, a gente cresce, a gente se empodera. Mas a gente precisa buscar uns pontinhos fora para a gente conseguir esse acesso. A gente sabe disso, a gente tem total sabedoria que a gente precisa disso. Mas os outros times também não conseguem vencer fora. Está difícil não só para a gente, para todo mundo. Então, que bom que o nosso aproveitamento dentro de casa é muito bom. Isso é bom para o clube, para o momento. Então, é bom para o caramba isso aí. O Graysson teve a promoção de ingressos para essa reta final. O Graysson foi para mais um. O Graysson é 20 reais. Quer que você deixasse uma provocação para a torcida comparecer aos cartões? Não sei nem o que falar, né, galera. Porra, eu acho que agora é a hora, né, de unirmos força, todo mundo puxar para o mesmo lado, que em prol de um bem maior, bem do clube, vai ser bom para o Estado, vai ser bom para todo mundo. Então, queria contar muito com a presença de todos para domingo a gente lotar o Scarpelle e fazer um grande espetáculo. e aí e aí e aí e aí e aí e aí